Nesse teatro, a gente já fez esse show 33 vezes. Uau, que foi! 33! Meu Deus do céu, ganhei na loteria! Vou falar pra minha mãe! Liga pra mãe lá! Pode ligar! Quem foi? Eu ganhei na loteria! Você ganhou? Peraí, vai ligar pra mãe aqui, peraí. O que foi? Acabou o papel. Põe no Vibabosa aqui! André! Não, mas... Mãe? Aqui, ó! Mãe? Eu ganhei na loteria, mãe! Aqui, ó! Eu ganhei na loteria, pô! Peraí! Você tá hipnotizado e tá falando que ganhou na loteria! Não, mãe! Ligou, meu! Ô, mãe! Hã? Eu ganhei na loteria! Peraí, só aqui a multa! Ah, Gabriel! Só você mesmo! Tá bom, mãe! Caso lá eu te dou o dinheiro, tá bom? Tá bom, então! Quanto você ganhou? Não te interessa! Eu não te falo! Meu dinheiro é meu! Fala que você vai dividir! Fala! Vai dividir! Mas eu vou dividir com você! Quanto você ganhou? Não vou falar! É o 33! É! Eu ganhei na loteria, você viu? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo! Se inscrever no nosso canal! Esse é o próximo vídeo!